Ai, você ainda tá aqui ainda? Oi, Dona Eduarda, é porque eu tava terminando de limpar ali. Toma esse dinheiro que o meu irmão mandou te entregar. Mas, do que é esse dinheiro, Dona Eduarda? Não é você que fica ali chorando pelos cantos da casa, dizendo que aquele seu barraco alagou? E minha irmã, como é besta, fica com pena de você, né? Tá certo, Dona Eduarda. Obrigada, viu? Sai da frente, com o pé de gente. Obrigada, meu Deus. O Senhor sabe o quanto eu tava precisando desse dinheiro. Muito obrigada. Com licença, Dona Claudilene, o café da senhora. Muito obrigada. Eu sei que a senhora tá ocupada, mas eu queria agradecer pelo dinheiro. Não foi nada. Eu espero que de alguma forma me ajude a você a reformar a sua casa, pelo que você me falou. O estrago que a chuva fez foi grande, né? Sim, Dona Claudilene, esse dinheiro já é de grande ajuda, porque eu vou conseguir repor os meus móveis e dar uma reforma na minha casa também. Muito obrigada, de verdade. E, mais uma vez, muito obrigada pelos mil reais. Mil reais, hein? Algum problema, Dona Claudilene? Não, não. Tá tudo certo, tá? Ah, você pode fazer um favor pra mim? Posso? Diz a Eduarda que eu tô pedindo pra ela não falar comigo, tá? Sim, pode deixar. Eduarda. O que é que você tinha de tão gente pra falar comigo? O assunto é sério e é sobre a nossa funcionária. Ah, então quer dizer que você decidiu me escutar e vai demitir ela? Não, Eduarda. Muito pelo contrário. Acontece é que ela veio mais cedo me servir um café e me agradeceu pelo dinheiro que eu entreguei pra ela. Só que eu achei estranho só um detalhe. Ela só me agradeceu por mil reais. Eu posso saber o que você fez com o resto do dinheiro? Eu posso saber o que você fez com o resto do dinheiro 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 que